Hoje ela tá na pista, essa mina é uma delícia Boca rosa, bunda grande, cinturinha fina As invejosas até piram, o nome dela tá na lista Ara Vip, hoje o job é ciroc e tequila Hoje ela tá na pista, essa mina é uma delícia Boca rosa, bunda grande, cinturinha fina As invejosas até piram, o nome dela tá na lista Ara Vip, hoje o job é ciroc e tequila Deixa elas dançar, nós que vai mandar Então vai novinha, desce lá no chão Curte mesmo, bebe, fica louca Rebola, beijar na boca, quem disse que não Então deixa elas dançar, nós que vai mandar Então vai novinha, desce lá no chão Curte mesmo, bebe, fica louca Rebola, beijar na boca, quem disse que não E eu que nunca acreditei em amor da primeira vista Logo o maloqueiro se encantou pela bandida Eu de camarote avistei ela na pista Toda seduzente com o olhar que me motiva Busco uma bebida e vou levar pra ela Hoje o maloqueiro beija a boca dela Nem precisei só botar o copo dela Ela que caiu no conto do favela Busco uma bebida e vou levar pra ela Hoje o maloqueiro beija a boca dela Nem precisei só botar o copo dela Ela que caiu no conto do favela E a fragança dela é o Tchuan Tchu Eita menina linda morena do olho azul Eu trombei lá na leste mas ela mora na sul Trocando umas ideias ela falou Fumar um de cabelo cacheado Ela vem de salto alto Invejosa pro lado Que essa mina é um aso E com ela e o caso morena linda Da cor do pecado Me deixou brisado Com seu embalado Ai 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 Uma nena linda Da cor do pecado Me deixou brisado Com seu embalado Sonhos e sacásticos difícil de esquecer Olhar da bandida que nem gosto de lembrar Nós é vida louca e nem liga pra isso aí Maluqueiro chato e não sou de namorar Tá levando uma de meca cereja Ignorante mesmo não sabe brincar Tem seus dias de troco, seus dias doideira Poucos se lixanam pro que vão falar Então deixa ela lá Deixa zoar Deixa causar Deixa curtir Deixa sapar Ela quer vim com o pai zoar Quer conduzir o peão e pá Então deixa ela lá Deixa causar Deixa curtir Deixa chapar Ela quer vim com o pai zoar E seu neca vai mandar Me assusta Ela tem conduta E vai tocar minha macerate sem massagem Ela é maluca e absurdamente Ela joga essa bunda com vontade Sei que, baby, você me queria ter na palma da sua mão Mas é que não É que os moleque é pé na porta Sei que você gosta do jeito que eu conto as notas Tremece seu coração Baby, palma Me provoca Não precisa ter pra essa moça em demora E agora Me namora Pensando do jeito que o Zé Ass gosta Baby, calma E aí, essa é a hora Não precisa ter pra essa moça em demora Me namora Pensa do jeitinho que o Zé Ass gosta Yeah 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 Chate do Soneca 2.0 Yeah 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 Chate do Soneca 2.0 Yeah 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 Obrigado.